Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês da minha lua de mel É, na verdade eu não vim falar da minha lua de mel, eu vim falar pra onde eu vou e quero pedir dicas Então fica aí Não vou fazer muito suspense dessa vez, eu já falei até no outro vídeo Eu vou pra África do Sul na minha lua de mel, eu tô morrendo de medo Mas antes eu vou pra uma ilha, eu vou pra Ilhas Maurícias que é ali perto Vou ficar 5 dias e depois eu vou pra Cidade do Cabo, que parece ser bem legal E depois eu vou fazer safari Eu só vim aqui contar, é mais um videozinho bem rápido pra contar pra vocês pra onde eu vou Que sim, eu estou com muito medo de ver um leão e que sim, essa pode ser uma despedida Porque vai saber Vai saber se o leão gosta de mim Vai saber se o leopardo gosta dos meus feromônios Vai saber se eu pareço apetitosa pra algum deles Gente, sei lá, eu tô morrendo de medo de entrar nesse carrinho Eu não sei se eu vou ter coragem de entrar Ainda mais porque o safari é feito num horário muito reais, sabe? Tipo, se a pessoa falasse pra mim, vamos fazer um safari às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde Eu acharia normal às 9 da manhã porque eu falaria, bom, ok, vai ter sol, vai ter luz Mas não, 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 o safari começa às 5 horas da manhã e o último safari é às 6 da tarde Tipo, legal Vamos no escuro ver os animais Por enquanto eu queria pedir pra você que tá aí do outro lado Que por acaso já foi pra África do Sul Ou sua amiga, ou sua colega, ou sua prima, sua avó, sua tia Se tem alguém aí que já foi pra África do Sul e principalmente pra Ilhas Maurícios Porque eu tô com muita dúvida sobre a Ilhas Maurícios Deixa aqui embaixo pra mim o comentário que eu vou super querer falar com você Tá bom? Por favor, se vocês tiverem dicas pra me dar, deixa aqui embaixo Um super beijo, obrigada por ter visto esse vídeo E é isso aí Tchau, tchau